Olá amigos, chegamos à última lição da nossa semana. Ellen White, autora americana e voz profética aos Adventistas, no livro Patriarcas e Profetas, página 281, ela diz, Mas, Wanderson, você pode perguntar, se a aliança abrahâmica era pela fé, através da graça, por que uma lei a Israel? Quando Deus deu a lei a Israel, era para que eles não vivessem mais como escravos, era a lei da perfeita liberdade. E aquela lei do Sinai, amigos, era muito superficial. Vamos relembrar os dez mandamentos aí, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura alguma. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E décimo, não cobiçarás nada do que pertence ao teu próximo. Essa era a lei para escravo entender numa linguagem superficial. Afinal, como escravo está acostumado a ser tratado? Faraó dizia para Israel, por favor, me faça uma pirâmide, por exemplo? Jamais. Faraó dizia, façam isso, não façam aquilo. Então, num primeiro momento, ao tirar o povo do Egito, Deus lidou com eles na forma que eles podiam entender. Numa linguagem de escravos. Deus disse, não, terás outros deuses diante de mim. Não, farás para ti imagem de escultura alguma. Não, tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe e assim por diante. Eles tinham que entender nesta linguagem. Mas, senhores, a lei era muito mais profunda do que isso. É por isso que quando nós vamos no Evangelho de Mateus, no contexto do Sermão do Monte, em especial, Jesus nos mostra algo interessante. Desde o capítulo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus ensina ao povo a profundidade da lei, no capítulo 5, nos versos 17 e 18, ele diz que não veio revogar a lei. Mas ele diz, por exemplo, no verso 27, Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ou para uma outra pessoa, não é? Já adulterou. Jesus está mostrando que a lei era muito mais profunda. Sabe? Por detrás de cada mandamento lá de Êxodo, capítulo 20. Quero que você volte aí à sua Bíblia e anote Êxodo, capítulo 20. Por detrás de cada mandamento, existia um princípio. Ele era eterno. Por exemplo, o primeiro mandamento, não terás outros deuses. Isso é para escravo entender. O princípio é a lealdade. O segundo, não fazer imagem. Adoração, como eu adoro. O terceiro, sobre a reverência com o nome de Deus, não é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É reverência. O quarto, dependência. Quando você para um dia, você reconhece que tudo pertence a Ele, você depende dEle. O quinto, respeito à autoridade. O sexto, amor à vida. O sétimo, o princípio é a fidelidade. O oitavo, quando nós falamos do não furtar, nós estamos falando da veracidade. Quando nós falamos sobre o falso testemunho, no nove, amor à verdade. E no décimo, não cobiçar o que é do teu próximo contentamento com o que você tem. Você entendeu? Por detrás de cada mandamento, existia um princípio eterno. Por isso, a aliança é uma só. Na aliança do Sinai, nas tábuas de forma superficial ainda, Deus queria conduzir Israel a algo muito mais profundo. Por isso que a lei jamais seria abolida. Porque os seus princípios sempre foram eternos. Na tábua da lei, Deus estava mostrando algo maior que Ele queria fazer com o povo, que está escrito no livro de Jeremias. Eu quero encerrar a lição da semana lendo com vocês Jeremias capítulo 31. Você conhece esse texto. A partir do verso 31. Jeremias 31, a partir do verso 31, Deus diz aí, Vem dias em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá, diz o Senhor. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito, porquanto anularam a minha aliança. Eu mesmo havendo-os desposado, diz o Senhor. Essa é a aliança do Sinai. Agora anota em o verso 33. Esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, imprimirei as minhas leis. E no seu coração, eu as escreverei. Deus nunca quis a lei em tábuas de pedra. Deus sempre quis a lei no contexto profundo na tábua do seu coração. No livro Patriarcas e Profetas, a Sarah White diz que se o povo de Israel houvesse observado a aliança do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido deduzidos à idolatria. Jamais seria necessário sofrer a vida de cativeiro no Egito. E aí ela diz assim, teriam conservado na mente a lei de Deus. E não haveria necessidade que ela fosse proclamada no Sinai ou inscrito em tábuas de pedra. Deus sempre quis a lei na mente e no coração, de forma profunda, para nos guiar através da sua graça. Essa é a aliança do Sinai. Legenda Adriana Zanotto